Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 20 de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. A lua de câncer forma um grande trígono brilhante com o sol de escorpião e o místico Netuno hoje, queridos gêmeos, ajudando você a se sentir conectado ao mundo ao seu redor. Use essa energia para abraçar momentos luxuosos e não se sinta culpado por se isolar de alguém ou de qualquer coisa que eleve seus níveis de estresse. Boas vibrações continuarão a fluir esta noite, quando Lula mandar um beijo para Mercúrio, dando a você a oportunidade de cuidar de sua saúde. Considere trabalhar com aromaterapia ou tomar um banho quente para que você possa realmente relaxar antes que a segunda-feira surja e uma nova semana de trabalho comece. Conecte todos os fragmentos de pensamentos e a saída resultante tornará muito mais fácil para você se livrar de certas situações complicadas. Não se deixe prender a coisas em que não acredita. Basta jogá-los e seguir em frente. Embora rodeios não seja seu melhor atributo, mas você tem que fazer isso às vezes. Você estará com vontade de se afastar de situações, itens ou pessoas que não lhe trazem mais alegria hoje, queridos gêmeos, pois o Sol de Escorpião se conecta com o Transformador Plutão. Esse clima cósmico pedirá que você use seu poder pessoal em um esforço para se organizar e recuperar o controle de sua vida. Fique atento às vibrações rochosas esta tarde, quando a Lua de Virgem forma uma quadratura severa com Marte e Netuno, ameaçando provocar um drama que pode fazer com que você se feche emocionalmente. Felizmente, você terá a chance de acalmar seu coração mais tarde esta noite, quando a Lua formar aspectos do Sol e de Plutão. A Lua está no seu setor de brincadeiras, romance e criatividade, queridos gêmeos, deixando você com vontade de se divertir. Um trigo no Sol Júpiter também promove bons sentimentos e otimismo. Você pode resolver problemas de trabalho ou mecânicos, o que pode ser um alívio fantástico. Resolva se concentrar em fazer melhorias com essa energia positiva ao seu lado. Procure aproveitar os benefícios da cooperação. Você perdoa rapidamente e possivelmente até esquece, e se beneficia de um espírito ativo, aberto e generoso que está se desenvolvendo. Felizmente, os outros parecem reconhecer seus esforços, talentos ou capacidade de liderança. Também pode ser um momento em que você se sente particularmente inspirado por uma busca de trabalho ou saúde, projeto ou ajuste de estilo de vida. Espere alguns insights profundos hoje. Você está captando algumas vibrações incríveis das pessoas ao seu redor e seu grande cérebro está reunindo todas elas de novas maneiras. As coisas ficam mais interessantes depois. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como Vênus em Escorpião faz-se estilo com Plutão em Capricórnio hoje, isso pode se referir a alguns compromissos diferentes que afetam seu horário de trabalho habitual. Você pode se sentir fortemente sobre um hábito, rotina ou relacionamento em seu local de trabalho. No entanto, você pode querer garantir que o que quer que seja ou com quem você esteja comprometido seja mais um vínculo íntimo e transformador do que um emaranhado. Deixe de lado quaisquer aspectos prejudiciais de seus compromissos para que você possa acolher os benefícios de seus arranjos. É hora de dar um passo para trás sob esta energia lunar e respirar, gênios. Definir um plano de ação é uma ótima ideia sob esta lua. Agora é a hora de considerar maneiras novas e lucrativas de aproveitar suas proezas financeiras. O futuro próximo parece ser um com muitas reviravoltas para você, especialmente no campo das finanças. Quanto mais você planejar e economizar por enquanto, gênios, melhor você ficará. Sempre tenha isso em mente, especialmente se você tiver um desejo de gastar muito, o que provavelmente ocorre nessa época. Manter um bom equilíbrio interior é altamente recomendado e práticas como yoga e meditação podem ajudá-lo com isso. Números da sorte Seus números da sorte para 20 de novembro são 2, 6, 19, 29, 44, 39. Amor diário Hoje pode ser um dia chocante, gênios. Isso porque você pode conhecer alguém que é um amante kármico. Enquanto a doce Vênus, nossa deusa planeta, nada pelo céu, ela trará o olhar de um sedutor e misterioso Plutão. Isso significa que qualquer novo amor encontrado agora pode parecer uma atração instantânea com paixão, desejo e paixão avassaladores. Por um lado, isso pode ser exatamente o que você precisa, transformando você e sua vida para sempre. No entanto, também pode trazer ciúme, escândalo e intensidade tão avassaladores que o dominam. Se você dançar com o diabo, faça-o com cuidado. O hoje pede intimidade. Você e seu parceiro não conseguiram encontrar tempo um para o outro devido às suas agendas lotadas. Embora você tenha mantido o contato por telefone e correio, a proximidade física não pode ser comprometida por nada. Agora que a pressão em casa e no trabalho está baixa, é um bom momento para colocar o papo em dia e recuperar o tempo perdido. Seu parceiro e você compartilham uma característica muito importante de compreensão. Vocês dois seguem o princípio de colocar-se no lugar do outro. Portanto, vocês dois compartilham um relacionamento muito confortável um com o outro e se apoiam sem fim. Embora vocês não tenham conseguido se encontrar, a confiança um no outro os leva a não brigar por assuntos triviais. Portanto, o dia convida você a compartilhar hoje da maneira mais próxima que desejar. Em vez de compartilhar o dia com outras pessoas, faça-o apenas para vocês dois. Passe um dia tranquilo juntos, desfrutando de uma refeição caseira e recuperando o que você perdeu. Música suave ou um bom clássico romântico e velas podem ajudar a levantar o clima. Escolha roupas que você sabe que seu parceiro gosta em você. Você pode se preparar de acordo com seu parceiro. O mesmo vale para o seu parceiro também. Troque histórias entre si. Algumas danças ajudam a animar o clima também. E, afinal, vocês dois se conhecem melhor. Divirta-se! No trabalho Você pode entrar em contato com um profissional de sucesso que pode ser a melhor opção disponível para realizar seu trabalho. Mas tenha cuidado antes de formar parceria com ele. As chances são de que ele pode aumentar suas taxas no meio da atribuição de trabalho. A melhor opção seria fazer um acordo em que a taxa de aumento não fosse deixada flutuando. Você sente alegria e prazer em seu trabalho. Você se sente inspirado fazendo o que faz. Como a lua está em Libra e na sua quinta casa de autoexpressão criativa, esses são tópicos relevantes para meditar. É fundamental que você encontre a felicidade no seu trabalho. Caso contrário, corre o risco de se transformar em alguém que vive sua vida roboticamente, fazendo as coisas sem pensar, sem imbuí-los de seu sabor único e pessoal. Se essa é a sua realidade atual em seu trabalho, quais são as coisas que você pode mudar para mudar isso? Saúde Se você cuidar de seus hábitos alimentares diários, desfrutará de uma excelente saúde. Por outro lado, junk food não apenas afeta seu corpo, mas também obstrui sua mente com estresse, o que não permite que você aproveite as maiores vantagens de ter um corpo em forma. Um estilo de vida mais saudável pode ajudar a prolongar essa sensação de condicionamento físico para você. Pode ser hora de mudar hoje, gêmeos. Hoje, você pode achar interessante substituir partes de sua dieta por outras coisas que podem ser consideradas mais saudáveis e melhores para o seu bem-estar geral. Por exemplo, em vez de comer biscoitos ou muffins, criar uma mistura natural de nozes, sementes e bagas goji seria bom para manter o sabor e melhorar a saúde. Cortar lanches açucarados em favor de frutas como frutas vermelhas e bananas também seria bom para você. Levar o seu tempo para fazer esse tipo de transição é importante, pois apressar as coisas às vezes pode ter um efeito negativo sobre você. Leve o seu tempo e não se apresse, há muito tempo para fazer isso. Família e amigos Você vai descobrir uma nova dimensão em seu relacionamento. O comportamento de seu parceiro tem sido bastante intrigante ultimamente, mas hoje as explicações estarão disponíveis. Mas cabe a você decidir o que fazer com essas informações. É aconselhável pensar muito e profundamente antes de tomar qualquer ação. Pessoas solteiras devem proceder com cautela com uma nova pessoa. Este é um momento maravilhoso para se divertir com alguém especial, então não deixe este dia 5 estrelas escapar de você sem aproveitá-lo. A romântica Vênus está passando por sua sétima casa de parcerias românticas e, ao longo do dia, ela formará um ângulo muito harmonioso com a lua em sua quinta casa de romance e paixão, deixando você com vontade de se casar com um acompanhante. E mostre a eles quais truques você tem na manga, entre outras coisas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!